olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite a todos hoje o dia também foi ótimo né com muita gente enchendo tala aí nas 612 e nas 18 horas isso aí as viradinhas de pedra galera tá pegando as manhas todo mundo ficando lá show de bola show de bola e meu grande amigo roberto e eu infelizmente não dei talo que na segunda-feira eu fico lá na rádio até na hora de fechar o jogo então você não tem aquela que contato né quer ganhar no bicho é só sei lá nos comentários só tem gente boa nos comentários aí tá valendo a pena o alberto mesmo deu esse palpite aí da 612 foi a viradinha meu grande amigo alex lá de são paulo também tá coba criada e nas viradinhas de pedra muito bom é a galera pegando as mães aí do jogo de bicho é isso muito bom mesmo bom antes de começar a dar os palpites aí forte abraço aí a todos os parceiros e parceiros dos canais agiais nosso grande parceiro ser augusto aí com canal novo até ele deu talo aí ele foi nos comentários e falou tava encheu tala muito bom então forte abraço aí o joão paulo lá de campina grande para aline félix por éder almeida de ponta grossa cláudio sergio de brasília o tiago neto lá de lagoa de itaenga em pernambuco a gorete oliveira lá do pará a elieda vasconcelos grande nenê forte abraço a cristiane dos santos lá de são paulo o cícero daniel ea galera de guarulhos forte abraço o big joy e a galera lá de uberaba né forte abraço abraço aí para o tarcício com maicon vilá puder são costas também que encheu tala fabiana pereira sou augusto manuel forte abraço a gigi camota forte abraço o japonês falou aí no comentário que lá no mato grosso deu a milhada fosquinha muito bom meu grande amigo aroberto que encheu tala aí o grande alex também que encheu tala e um abraço especial para vânia bahia também minha amiga grace minha grande amiga nina loyola que é outra então os palpites chique muito só gente de primeira qualidade no canal fazendo a galera encheu tá todo mundo naquela interação online eu mesmo vou lá nos comentários se eu tivesse ido nos comentários hoje tivesse tido tempo eu tinha papada essa 612 também mas se ele quer guardar rádio sai de lá 15 para 6 na hora de fechar o jogo então infelizmente hoje não deu tal mas fiquei satisfeito é galera faturando legal beleza muito bom bom amanhã dia 4 de julho de 2017 amanhã o dia da borboleta amanhã o dia do coelho também o dia do avestruz e pelo que eu vi aqui na nos resultados aqui de uma chuva de borboleta aqui para amanhã muito bom meu grande amigo chetão também gosta do grupo já encheu tal hoje na borboleta encheu tala vai também na na 525 do carneiro muito bom bom então a 062 que deu no primeiro prêmio que dá 602 do avestruz e também repetiu lá embaixo no sétimo prêmio no terceiro prêmio a 131 que dá 113 da borboleta na matinê 132 no primeiro da 213 da borboleta no segundo prêmio 293 que dá a 239 do coelho no quinto prêmio 154 que dá 415 da borboleta na cabeça e 261 danadinho do leão aí né 261 261 612 então dá a 216 da borboleta lá no quinto prêmio prêmio da das 14 horas de 144 que dá um 14 da borboleta 114 e lá no último prêmio 148 da 814 da borboleta aliás que chuva de borboleta em aí nas 18 horas 142 da 214 da borboleta aliás a dezena 14 uma boa manhã tá prevalecendo muito em 14 e na coruja não deu nada de de coelho de borboleta nada um gato cachorro aí ao leãozinho de novo essa 563 é que eu conheço gente que pôr perto aqui deve ter enchido o talo é um cara que joga pesado nessa 563 joga 25 metros mais importante de tudo que a galera encheu o talo é muito bom então amanhã dia 4 as dezenas dominante é o 04 40 44 00 os bichos do dia avestruz borboleta coelho cavalo e vaca duplo do dia coelho borboleta e o termo borboleta avestruz e coelho ó ó o galo cantando e aí e aí algumas milhares boas para jogar invertida mas essa cobrinha quase 33 tá difícil sair né aí algumas centenas boas aí para amanhã tem gente que gosta de jogar centena mais é na cabeça aliás é o seguinte cada um gosta de julgado de um jeito meu grande amigo roberto por exemplo só gosta de julgar no primeiro prêmio no sexto e no sétimo ao quinto ele joga então cada um tem um jeito de julgar se ele jogar centena dele no quarto prêmio se ele ganha a mesma coisa na cabeça exatamente na hora que você não vai dar a sorte com a centena deles ao quinto ou dá na cabeça ou dá no sexto e sete isso aí 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 algumas milhares voa para amanhã é e o jogo de bicho é assim inclusive nosso amigo biratão hoje estava me perguntando se ele julgar se ele julgar a centena dele no quarto prêmio se ele ganha a mesma coisa na cabeça exatamente na hora que você vai fazer o jogo o que você falar com o caminho se ele escrever o jogo de bicho é assim vale o que está escrito se você quiser sua milhar no quarto prêmio com dez reais você vai ganhar 40 mil como se fosse na cabeça a cabeça para você passa a ser o quarto prêmio beleza quando você especifica o prêmio que você quer se é no primeiro se é no segundo se é no quarto se é no quinto se é no sétimo vale a mesma coisa você especificou escreveu lá tá escrito tá valendo beleza é algum gerro de grupo bons ai pra amanhã valendo duque de dezena algumas duplas boas ai pra amanhã Alguns ternos de grupo bons aí para amanhã. E alguns grupos bons aí para amanhã. Então está aí os palpites para o dia 4 de julho de 2017. Que é o dia do coelho e também o dia da borboleta e do avestria. Você viu que a borboletinha ali, meu grande amigo Chetão, que gosta de jogar na borboleta, amanhã é o dia. Muito bom. A borboleta é um. A borboleta, o burro e o cachorro são bichos que vêm mesmo no meio direto. Todo dia vêm. É isso? Muito bom. Sempre no resultado. Ou você vê o burro, ou você vê o cachorro, ou você vê a borboleta. Muito bom. Então um forte abraço a todos aí. Boa sorte. Boa sorte.